GEMA PLEASE E eu recebi uma notificação aqui atrapalhando a minha gravação. Ai como eu te amo, Windows! Eu já não gravava desde o vídeo do Mineirinho 2, que foi um grande vídeo, mas nós ficámos com saudades um mês, né? Um mês sem vídeo do GEMA PLEASE, mas agora ele voltou e tentou refazer o seu próprio jogo em menos de duas horas. Vamos ver como é que correu o 16 minutos vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal e sigam-me no Instagram, arroba PresidenteSalvatore. Se preparem que é novembro, o Salvatore Games vai voltar este mês. Não sei em que dia, provavelmente vai ser para a segunda parte do mês, mas é este mês. Salvatore Games vai voltar com Pokémon e se preparem porque vai ser uma série muito boa e vai ter a minha Facecam. Desta vez não tem essa desculpa. Ai Salvatore, eu gostava mais quando você gravava com Facecam. Vai ter episodiozinhos com Facecam no Salvatore Games de Pokémon, de uma geração que eu nunca joguei. E então, mais um motivo para vocês verem. Vai ser engraçado ver eu explorando uma geração e uma região de Pokémon que eu nunca botei os meus pés. Fiquem atentos este mês no Salvatore Games. 3, 2, 1, play! Fala rapaziada, já quero começar esse vídeo aqui com os dois pé na porta, tá? Estou sendo patrocinado mais uma vez pelo... Essa sua vozinha eu já tinha saudades. Eu sei que isto agora foi gay, mas eu já tinha saudades da sua voz, Vitor. GameMaker! Que eu usei toda a minha vida para fazer todos os jogos que eu já fiz. E agora eles estão patrocinando de novo um vídeo meu sobre produção de jogos na plataforma deles. E na verdade é melhor ainda do que isso, porque eles estão me patrocinando para fazer um tutorial para o site deles, para o GameMaker, gente. Como é que vai funcionar isso aí? Vou fazer um projeto de explicação que vai talvez ajudar outras pessoas a aprenderem do mesmo forma que eu aprendi quando era mais novo. Foda, irmão. Minha criança interior, lá de 2007, quando eu comecei a trabalhar no GameMaker, não poderia... Este é o MCVV. É assim que eu imagino o MCVV, gente. O cara que faz o Bonda. Vocês sabem que eu sou fanzaço de Bonda? Quem não viu o meu react de Bonda 4 está aí no canal. É assim que eu imagino o MCVV, mano. Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Quando eu comecei a trabalhar no GameMaker, não poderia estar mais feliz agora, porque, cara, não tem nem como explicar isso. Não tem como agradecer, não tem como colocar em palavras. É, anos e anos com uma plataforma. E um dia os caras realmente vão, te dão a pena as costas e dizem olha, tu vai trabalhar aqui junto com a gente, pelo menos pra um projetinho que seja, e eu já tô muito feliz. E eu tô feliz por você, irmão. Para, 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 para. Você deve estar se perguntando o que que cacete isso tem a ver com o vídeo de hoje, né? Ah, meu amigo, tem tudo a ver, porque eles pediram pra eu fazer um tutorial básico de como criar o meu próprio jogo do zero. Então eu pensei... Let's go. Será que eu tenho que recriar o jogo? O porquê não transformar isso num vídeo e eu tentando fazer o Super Chicken Jumper da forma mais básica e mais rápida, até como um desafio pessoal pra eu ver o quanto eu melhorei nesse tempo, né? Ok, vamos ver. É que eu melhorei em alguma coisa, vamos descobrir. O mano, imagina agora a sua versão de duas horas e ia ficar melhor que o original. Imagina. Básica de sempre, né? Criar um projeto com um nome. É, não dá pra fazer um projeto sem ter um projeto, né? E também não dá pra ter um projeto se você não tiver nada na tela que a pessoa possa ver, né? Então eu já coloquei pra dentro a imagem do Chicken. Não só a imagem, como a animação inteira dele andando, que não é lá grandes coisas, né? Lembrando que esse jogo aqui, ele tinha sido feito na época como uma paródia do jogo do dinossauro do Google. Pois é, eu lembro. Eu lembro de você fazer o jogo, cara. Google Liberato. O segundo passo foi colocar... Mano, eu já reajo ao Gemma Plays há tanto tempo. É desde 2020, não é? Ou foi 21? Não, é desde 2020. Desde o ano de fundação do Salvatore React que o Gemma Plays está no Salvatore React. Então assim, já vai fazer quatro anos que eu reajo ao Gemma Plays, velho. O cara é da casa. O cara é da família do Salvatore React. Não tem como. Aquele cenáriozão azul e rosa maravilhoso e percebeu que estava sobrando pedaço pra caramba aqui. Eu tinha que arrumar o tamanho do cenário. Com ele tudo arrumadinho, joguei o Chicken para dentro e... Ah, ele! Praticamente o jogo completo. O que mais vocês querem, rapaziada? Hã? Tá feito. Chão! Então toma! Toma esse chão verde horroroso. Mas relaxa que esse aqui não vai ser a versão final dele até porque isso aqui é só uma colisão. É só pra quando eu vier com a programação do personagem de velocidade, de movimento. A versão final não vai ser de certeza porque a versão final é o jogo original, né? Não é a versão que você vai fazer em duas horas. É com a programação do personagem de velocidade, de movimento e de gravidade ele ter onde cair e se colidir, né? Oxi, acho que correu mal isso daí. Por exemplo, a senhora que gravidade maravilhosa... É, rapaz... Tira o microfone do cu! Passeado, a gente fica alguns meses sem programar e começa a esquecer de coisas simples como você tem que programar a gravidade para ela existir, né? Você tem que programar o botão de pulo para ele pular também. Você tem que programar a gravidade para ela existir. Mano, foi assim que Deus fez. Aleluia! Glória a Deus! ... colocar um valor tão alto no pulo. Quê? Mano, por que que eu... Às vezes quando eu meto o vídeo a dar os primeiros... Segundo... O primeiro segundo está sem som e depois o som só volta. Não deveria... Um segundo e meio depois. ... colocar um valor tão alto no pulo. Eita! Provável. Mas pelo menos ele estava conseguindo pular e também ele estava ficando preso no cenário sem eu ter que colocar colisões nas bordas, né? E acho que é um bom momento de eu explicar que às vezes vocês vão ver eu escrevendo algum texto em verde aqui que são comentários para explicar o que está sendo feito naquele pedaço do código. Isso daí é para ajudar a galera depois do tutorial escrito. E isso daí é só uma guia para o pessoal do Game Maker que depois vai colocar tudo em inglês. Porque vamos concordar, né, meu? O tutorial é internacional. Mano, você está... Você está... Que isso, meu filho? Você está no pique. Agora era a vez do chão, né? Chãozinho de grama aí que eu falei que não ia ficar aquele verde horroroso lá. Vai ficar esse verde horroroso aqui que é... Isso não é verde. Quase preto. Então fiz o objeto... Isso não é verde. Coloquei ele para dentro do cenário e taquei uma velocidade negativa nele para ele andar contra a gente. E está lá. Como assim? O chão está andando? O zão do movimento estava completamente feita. E em segundos foi quebrada pela minha falta de... Ah, é o chão que está andando, não é o super chicken jumper. Mano, esse tempo todo era o chão que estava andando. Estou tentando fazer um loopzinho, né? Uma coisa que ia fazer o pedaço da grama sair na esquerda e voltar pela direita sem deixar nenhum buraco. O que claramente funcionou dessa vez muito bem. Ignora aquela... Nada que alguns segundos exercendo a nossa melhor habilidade de todas, que é pensar, não nos ajude, é corrigir. E agora estava lá... A minha melhor habilidade é pensar também. Funcionando a grama e eu já podia partir para a próxima problemática da vez, que era as cerquinhas que passavam atrás. E na verdade essa não foi nem um pouco problemática, já saiu funcionando praticamente de cara. Porque o pai aqui é bom e ele bate no peito. Eu ainda não arrumei o pulo do chicken, eu não sei porquê. Que foto é esta? Ora isso daí. Então eu já aproveitei para diminuir um pouquinho a altura do pulo dele. Não só isso, como também tirar a animação, né? Porque quando ele pula não é para ele ficar andando no ar. E agora está lá, ele já pulava muito mais decentemente e não ficava balançando as perninhas no ar, como se estivesse andando. No básico, tu pode deixar com o pai que o pai manda, tá? Só não me chama para a coisa mais complicada que deixa que começa a ficar... Agora... Tá bom. Vai fingir que você só sabe o básico, né, Vitor? Só não me chama para a coisa mais complicada que deixa que começa a ficar... Agora era a hora da gente vir com a clássica programação de morte. Uou! O jogo precisa saber que o chicken morreu por quê, porque vários obstáculos... É, e nós gosta, velho. Reagem a isso, né? Mas daí vem depois. Porque a gente precisa primeiro colocar os obstáculos. Então toma aquela árvore gostosona do primeiro cenário, fazemos um objeto para ela, colocamos a imagem que a gente acabou de colocar, tacamos ela lá no cenário para ver se ela está funcionando, e com um código simples de movimento, ela já está lá funcionando bonitinho, exceto pela morte do chicken, que, de novo, eu vou pedir que você não repare e nem fale nada para a Game Maker. E aí que eu... É até engraçada, velho. Mas eu acho que não era suposto ser engraçada. Gosto bastante da programação, porque às vezes uma linha que estava do lado de fora de algo, tu coloca para dentro, tu vai dar play e já está outra coisa. Já está funcionando maravilhosamente. E isso daí, com certeza, é como eu queria que ficasse, tá? De novo, zero e-mails para Game Maker. Uma morte um pouquinho mais controlada, ainda tinha um problema. Quando eu morria, o cenário não parava de andar. E é... Não importa, o mundo não gira à sua volta. O mundo continua andando, mesmo depois da morte. Quando eu morria, o cenário não parava de andar. E é aí que o roteiro do filme brilha, porque aquela variável que eu falei um tempinho atrás para você, sobre o chicken estar morto, entra aqui, porque os objetos checam se ele morreu, e se ele morreu, eles ficam paradinhos. Que maravilha! E o cenário já está ficando maneirinho, mas ainda está faltando algumas partes. Tipo, pelo amor de Deus, que céu não tem um solzão bonito, né? Então já puxa... Exatamente. ...aquele solzão digno dos teletubbies. Tacamos ele para dentro do cenário, ajustando... Os teletubbies é foda. Mais ou menos a posição dele para não ficar tão tacado em qualquer lugar. E já passamos para a parte mais complicadinha do cenário, que é o moinho com o celeiro. O problema não é o celeiro em si, né? O problema é o moinho, porque ele ainda tem uma partezinha especial, que é a hélice dele ali. Não sei exatamente como chamar isso agora. Eu vou chamar... É hélice. De hélice. No passado, eu fiz todo um objeto... Roda. ...para fazer essa hélice funcionar, mas hoje em dia eu sei que eu consigo desenhar ela e colocá-la para rodar tudo na programação do próprio moinho. E veja bem a minha arte. Mas você tem que pular. Eu morri antes do moinho chegar, e eu não tenho um botão de restart. Boa, Vitor. Dá um segundo aqui. Como eu ia dizendo, veja bem a minha arte. Meu Deus! O moinho está passando por cima da cerca, o moinho está a 200 km por hora. Caralho, o moinho fumou crack, mano. Cheirou uma cocaína. Quebrando a perspectiva e a física. Obviamente, esse tipo de coisa é bem fácil de arrumar, é só diminuir a rotação que eu mesmo inventei de colocar tão alta, né? E também que ele estava... Mano, você tinha botado 15. Bem rápido. E agora botou 2. Olha a diferença. E numa camada errada só, então... Continua a achar que está rápido. Também que ele estava bem rápido e numa camada errada só, então... É coisinhas, né? Coisinhas que a gente vai melhorando. E por falar em melhorias, tem um detalhe maneiro que eu gosto de adicionar, que é o outro tipo de tronco, né? Para a gente não ficar vendo sempre o mesmo exato tipo de tronco. É algo que é super simples de fazer, que você coloca para ele escolher aleatoriamente qual imagem de tronco ele quer colocar das duas que a gente deu para ele. E que nem magia, ele coloca quando ele quiser e onde ele quiser. Mas já deixa muito mais bonitinho o seu jogo. E por falar em bonitinho, um dos efeitos que infelizmente não vão ficar tão bons quanto no original é a água. Porque ela usava um monte de sistema de shader e outras coisas que não são tão básicas e não ajudariam o público em nada. Então eu resolvi optar por deixá-la uma imagem parada, que por mais que não seja tão legal e chamativa, ainda funciona bem o suficiente e não... É... mais ou menos. Vai quebrar a cabeça de ninguém e talvez deixar a pessoa chateada por não entender aquele tipo de código ainda. Pois é. Nem eu, que até hoje não entendo direito. Mas o original está melhor, é verdade. Você tem o sonho de fazer jogos, pelo menos um pouquinho? Não. Vitor, temos esta conversa há três anos já. Melhor do que eu? E talvez... Não tenho esse sonho, não. Seguir profissão nisso algum dia na sua vida? Então é ser o lugar perfeito para você. Não, mas eu estou falando que não há quatro anos, quase. Os cursos online da EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos. cheia de profissionais ultra bem qualificados, tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia, marketing, criatividade, moda, audiovisual, negócios, EBAC tem um lugarzinho para você. Para exemplificar bem isso, eu vou usar o curso de Game Designer e Desenvolvedor Unity que eles têm. Uau! Nunca vi você usando esse. Esse curso, como o nome já diz, você vai trabalhar bastante com os princípios do game design e, ao mesmo tempo, programação em Unity, que é uma das ferramentas mais usadas para criar jogos hoje em dia. São mais de 80 horas de aulas e três jogos mais dois projetos que você vai conseguir fazer para aprender a criar jogos em Unity. Isso é muito importante porque o Brasil está no décimo... Terceiro. Mano, se me perguntassem, eu ia saber em que posição o Brasil está no ranking de maiores países no mercado de games e... Eu conseguia dizer décimo terceiro. Já apareceu tantas vezes. ...in Unity. Isso é muito importante porque o Brasil está no décimo terceiro lugar na posição mundial... E é líder entre os latino-americanos, olha só. ...países líderes no mercado de games. Já são mais de 2 bilhões de dólares no mercado de games brasileiro. E é por isso que tem mais de 375 estúdios de games espalhados pelo Brasil, onde, se você fizer o curso, quem sabe você pode ir lá para trabalhar e sair com um salário médio inicial de 6 mil por mês para desenvolvedores de games. Podendo chegar até 18 mil de acordo com a região, carga horária e nível de experiência. E tudo isso que eu falei... Uau, Vitor. ...apenas sobre um dos cursos da EBAC. Então você pode ir atrás e ver exatamente o que você acha que encaixa com a sua personalidade e o seu desejo de profissão no futuro. E eu te garanto... Deixa eu ver, vai. ...sobre um dos cursos da EBAC. Qual é que o Salvatore furia? Então você pode ir atrás e ver exatamente o que você acha que encaixa com a sua personalidade e o seu desejo de profissão no futuro. Bro, não vi nenhum... Talvez Sound Designer eu gostei. Te garanto que... Aquilo ali do Sound Designer, acho que era o que eu faria. Provavelmente a EBAC vai ter o curso certo para você. Designer de som. Dá uma olhadinha no link aí na descrição que vai ter um cupom de até 60% de desconto e mais R$200,00 de desconto usando o cupom 200DOGEMA. Com a nova atualização de que agora você consegue parcelar em até 24 vezes no boleto bancário. Então tá esperando... Porra! Quer dar uma olhadinha aí no link da descrição para os cursos da EBAC. Nesse ponto, eu já tinha passado mais ou menos quase uma hora mexendo nisso e eu ainda não tinha... Ó, já chegou a metade do tempo, hein? Cada uma das piores coisas do jogo que são os pássaros. O bicho maldito que sempre consegue te atravessar do nada e estragar com a tua vida. Pelo menos na... Coringa era aquilo. Programação, eu diria que eu consigo domá-los com facilidade, pois só taquei eles e eles já saíram funcionando tranquilamente. Perceba a minha maestria ou pereça perante minhas mãos cheias de tesão. Vamos aos... Oxi! Isso aqui, né? Pra começo de conversa não é pra ele estar em altíssima velocidade de animação. Ok, assim tá melhor, mas ele tenta andar pra frente. Movimento. E segundo, que eu nunca vi um tucano batendo asa forte o suficiente pra ficar voando no mesmo lugar igual um beija-flor. Então, ou um, a biologia está completamente errada ou dois, eu sou um completo imbecil. Eu acho que as duas estão certas. E que o roteiro brilha mais uma vez em um plot twist porque o que tava causando isso era aquele código de que todos os obstáculos do jogo iriam ficar parados ao checarem se o personagem já morreu. Então, foi só tirar o código do pássaro em específico e já tava funcionando. E aí, chegou um momento que eu menos queria ter que mexer. Era o que eu ia perguntar. Que eu me lembrava de ter sido horrível quando eu programei. A primeira vez que eu fiz o jogo foi super complicado. Tudo que eu fazia era um puta desafio pra mim. Eu ia perguntar pela faquinha. Que era fazer as armas. Só que quando eu parei pra colocar a faca pra dentro do jogo o jogo foi simplesmente ultra tranquilo de programar. Quem diria que a evolução realmente existe, né, gente? A gente aprende com as nossas experiências e a gente não erra mais as coisas básicas que a gente já fez 900 vezes. Isso... Diz isso pra minha vida amorosa, tá ok? É a magia do aprendizado. Zero problemas. Que? Correu mal? Isso é a magia do aprendizado. Zero problemas. Por mais que em outro jogo isso daqui poderia ser uma ideia super inovadora ou interessante, não era o que a gente tava tendo que trabalhar aqui pra fazer, né? Eu acho que não. Então eu precisava arrumar. Mas esse código realmente é um dos mais básicos e um dos que te acompanham o tempo inteiro. Foi só eu me esquecendo de colocar ele. São duas linhas que fazem toda a diferença. Porque agora a nossa faca conseguia nos seguir. Tava funcionando praticamente tudo que eu precisava dela já de primeira. E na verdade agora pra fechar essa primeira hora de programação só faltava eu programar os caquinhos, né, de quando tu quebra alguma coisa, né? Os estilhaços. Ah, os estilhaços. Os das explosões, das coisas quebrando com a facada. Mano, só demorou uma hora ainda? É sério que você já fez isso tudo em uma hora, velho? Esse é um efeito que eu aprendi... Mano, vai ficar igual... Se eu já fiz aquilo aí em uma hora, na segunda hora ele vai conseguir botar o jogo igual ao original. Bom, ainda falta muita coisa, né? E tem a questão da água. A questão da água é importante. Tem um tutorial de um cara sobre Game Maker. E é um efeito bem bacana porque ele é simples de fazer e funciona bem demais. Na ação de quebrar o tronco eu coloco pra ele criar um objeto que vai ser um estilhaço. Esse estilhaço tem cinco possibilidades de imagem e cada um desses estilhaços pode ir numa velocidade que ele quiser pros lados ou pra cima. Então dá meio que essa explosão maneira assim. Só que aqui tá super exagerado porque tá sem gravidade que depois eu coloquei. Relaxa. Já aproveitei e taquei um scriptzinho de Wave que tudo que ele faz é ficar indo e vindo basicamente. É só isso que vocês precisam saber. Agora que eu pensei que pode ter soado meio estranho mas foi um pouco. Ele pra fazer essa animaçãozinha do Chicken andando pra frente e pra trás que rola na programação mesmo. E praticamente tudo que a gente precisava pro cenário 1 funcionar estava supimpas. Você vai fazer mais do que um cenário? Fica só no 1, né? Só que a gente resolveu se dar um desafio fazer um cenário novo só pro tutorial. Ah, mano você nunca tá satisfeito, velho. Direto já pensei em um que eu queria ter colocado na versão base do jogo que era o deserto. Então comecei já a trabalhar um pouquinho nos sprites com base nisso, né? Então transformei onde era a grama em uma areia maneirona assim, maneirona pro meu gosto, né? Eu acho que ficou bom. Falar pros outros ela seja maneirona. Não era pra ficar assim, tá? Isso daqui é basicamente um teto. Para de morrer pra pássaro isso tá fazendo eu ganhar agonia. Estes somas me deu até vontade de ter feito um cenário na praia, né? Uma coisa meio vibes assim talvez pros créditos do jogo eu poderia ter feito. Eles vão pra pra praia e tal. de qualquer modo. Como o negócio era pra ser um deserto tem que ter o cactus, né? Tem que ter não adianta. Clássico. Se no meio do mato a gente tinha os tronquinhos de árvore aqui a gente tem o cactus pra espetar. Mano, ficou muito bom. O nosso rabo. Fiz um cactus rapidinho taquei vários deles. Rapidinho. Olha este cara, velho. Pra dentro do cenário ali e tava funcionando bem o que era de se esperar porque era só um desenho de um cactus não tinha como quebrar nada, né? Mano, mas tá muito bom, velho. Eu também. Eu fico impressionado com pouca coisa. Tá bom que eu já consegui algumas vezes isso, mas hoje é um dia diferente. O cenário também tinha que dar uma mudada, né? Ao invés da gente ter então essa vastidão de nada a gente tinha que ter umas dunas de areia. Então eu já puxei também aí uma certa umas montanhas de areia arenosa. Foda esse comentário, meu. E encaixei... Parece cuxa. No cenário e taquei elas no mesmo esquema lá da grama pra ficarem se repetindo eternamente e ficou maneiro. Devo dizer, não é o meu melhor trabalho. Ó, ficou bom. ...alho assim mas também não é o meu pior, sabe? O problema é que ficou bastante cores de amarelo só assim. Esse amarelo e esse laranja aí tão tenso. Mas tá funcionando. Eu acho que você devia dar um olho pro Super Chicken Jumper. Reparem, o olho é só um buraco. Então, naquela pintinha ali que é suposto ter o olho devia botar um pintinho branco pra o olho ser branco, né? Porque assim parece que não tem olho. O ultrapasso e fica laranja. Amarelo e esse laranja aí tão tenso. Mas tá funcionando. Também acabei dando uma trocadinha na cor do fundo ali só pra diferenciar um pouco, sabe? Deixar ele um pouquinho mais azul com vermelho vindo de baixo. Sei lá, só queria dar uma diferenciada. E agora era a hora do meu outro momento mais triste da minha vida colocar outra arma pra dentro do jogo só que dessa vez com um funcionamento totalmente diferente que era a Uzi, né? A metralhadora. Essa vai ser boa. Funcionou muito legal. Que nem a faca eu tive que colocar o código pra ela seguir o chicken. Depois eu tive que fazer todo o código pra quando eu apertasse o botão esquerdo do mouse ela tirasse. Só que dela também tinha que começar a tocar animação de tiro só quando eu apertasse o botão. Então o resto do tempo ela não podia estar tocando animação de tiro. Ela tinha que mirar pra onde o meu cursor tivesse, ou seja, o meu mouse. E ela tinha que disparar uma arma que tivesse a velocidade que fizesse com que ela fosse pro lugar onde estava o meu mouse. Maravilha. Que ar. Praticamente tudo que ar. Não é de primeira exceto pelo fato que eu só consegui disparar uma vez uma metralhadora, né? Que era pra justamente fazer o contrário disso. Mas eu vou dizer que isso é uma vitória. E tá lá. A gente já tinha dois cenários. Mano, eu acho a bala grossa demais. Duas armas, três tipos de obstáculos diferentes. Eu falei típulo? Eu tinha conseguido acabar, então, a versão mais básica possível do Super Chicken Jumper. Ficou muito bom. Ainda vão entrar os menus e outras coisas sim na programação disso. Se você quiser aprender mais vai aí no link da descrição. Mas eu quis mostrar pra vocês a... Podia botar essa versão como uma versão grátis, né? Botava essa versão para os seus fãs fazerem o download grátis. Se bem que eu já tive a oportunidade de ter o jogo grátis e não consegui. Naquela altura que teve grátis durante alguns dias no Opera GX. Será que vocês gostavam de ver o Super Chicken Jumper no Salvatore Games? Eu comprava o jogo fácil. Falando sério agora, eu comprava o jogo fácil. Chicken, que era justamente as armas, o cenário, o personagem, essas coisas assim. Ainda faltam menus e outras coisas que vão estar lá no tutorial sim completinho. aí na descrição depois pra vocês. Não sei se quando sair esse vídeo o tutorial já vai estar pronto, mas pelo menos vocês já conseguem, né? Pegar o Game Maker e esperar o tutorial sair por inteiro. Quero deixar um grande abraço a todos aí que curtiram esse vídeo, que me acompanharam. Yes, baby, thank you. Principalmente, agradecer Game Maker por de novo confiar na gente aqui nesse canal cheio de louco pra não só me patrocinar como me pedir pra fazer um tutorial pra eles. Isso é uma das coisas mais loucas que já aconteceu na minha vida. E eu, pô, só tenho a agradecer todo mundo aí de casa que sempre me apoiou e, pô, fez eu criar todos esses projetos de jogos. Fofo! E grava mais! Agora, falando sério, você está vendo a minha cara? Eu estou bravo! Eu estou bravo, hein? Para de postar um vídeo por mês, Vitor. Eu quero um vídeo por semana. Não quero nem saber. Ai! Eu preciso de mais tempo. Eu quero um vídeo por semana, falei. Eu e toda a fanbase, tá? Nós queremos um vídeo por semana. Vá! Um vídeo a cada 15 dias faz dois vídeos por mês. Está pouco ainda. Não consegue um por semana. Falando sério, Vitor. Um por semana era bom. O Saiko posta à sexta. Você podia postar no domingo, tá ligado? Podíamos ter Saiko e Vitor uma vez por semana, os dois. O Saiko já temos uma vez por semana. Ele posta à sexta. Você posta também no domingo ou uma coisa assim, não é, velho? Não fica um mês sem gravar, não, velho. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Seja lá quando for. Ah, não fala isso. Eu odeio quando os youtubers acabam o vídeo falando isso. Ah, gente, até o próximo vídeo. Não sei quando é que é. Para de falar isso, velho. Eu quero mais vídeo em novembro, tá? Estamos no dia 1 de novembro. Eu quero mais vídeo em novembro, Vitor. Posta mais vídeo, tá ok? Vídeo original na descrição. Deixa um like lá, deixa um like aqui. Fiquem bem. Tchau, tchau.